Esta oca gigante faz parte aqui do Memorial da Cultura Indígena nos arredores de Campo Grande. Reproduz uma oca na Índia, só que em tamanho maior. Este parque aqui, o Memorial da Cultura Indígena, é cercada por habitação pelas residências de indígenas desta região, de várias tribos que habitavam aqui a região, onde hoje está Campo Grande. E este Memorial da Cultura Indígena, muito bonito por sinal, ele serve como um ponto de preservação da cultura e também para comercialização dos produtos feitos por diversas tribos da região. Então vamos entrar aqui um pouquinho no Memorial da Cultura Indígena. Uma grande oca. Este telhado é feito de quê? A cobertura é feita de palha de bacuri. Estou filmando aqui. É o mesmo tipo de cobertura usado nas residências, não é isso? Indígenas. Na aldeia se usa mais a terra. Aqui nós temos vários produtos, cocares. artesanatos, artesanatos, cerâmicos, adornos, diversos, pocares. Potes diversos. Você quer, Regina? Quais são as tribos que moravam aqui? Os presentes. Como é o nome da tribos que pintam esses coloridos? Caduélos. 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 Terena, Guarani e... Caduélos. Os artesanatos que a gente encontra aqui, né? Mas o que mora aqui é só o Terena. É o Terena. Terena. No caso, aquela roupa é a roupa que a gente... o modelo da roupa que a gente usa para as mulheres para dançar. Qual? Lá na parede. Lá na parede. Ah, na parede. Viu os cocares? Muito bonitos os cocares. Bota. Está uma Terena. Rightei. E aí